No Devónico, milhões de anos depois da diversificação de outras formas de vida aquática mais simples, foi a vez dos peixes evoluírem. Algumas barbatanas ganharam articulações que vieram a ser os primeiros membros, pernas e braços dos anfíbios, os primeiros vertebrados terrestres. No Carbonífero, o alto nível de oxigênio na atmosfera permitiu a animais como libelinhas de um metro ou centopeias gigantes de atingirem tamanhos nunca vistos. No fim do Pérmico, dá-se a maior extinção da história do planeta, dando lugar ao aparecimento dos dinossauros no Triássico. Os continentes começam a dividir-se e, no meio, surge uma ilha. É a Ilha Ibérica, onde os grandes dinossauros do Jurássico vão dominar. Os seguidores finam o planeta. O planeta. O planeta. O planeta.